Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida estão inventariadas 298 espécies de plantas e 24 de fungos? A referência mais importante entre plantas e fungos é que as plantas usam dióxido de carbono, luxular e água para criar seus próprios alimentos, enquanto que os fungos vivem na matéria morta como simbiontes ou parasitas de plantas e animais. Os curcumelos e os burotes são certificações de fungos. E tu sabias a diferença entre plantas e fungos? Os curcumelos e os curcumelos e os curcumelos e os curcumelos. Obrigado.